Blumenau recebe a partir de hoje cerca de 1.500 lojistas de Santa Catarina. As lideranças participam da Convenção Estadual do Comércio Logista, o evento que segue até sábado no Parque Vila Germânica. E a repórter Gisele Scopel está ao vivo no local para trazer mais informações. Boa noite, Gisele. A cerimônia de abertura já aconteceu? Olá, boa noite, Diane. Boa noite a todos. A cerimônia de abertura está acontecendo neste momento com a presença de autoridades, presidentes de CDLs e também a presença do governador Raimundo Colombo. Um jantar vai ser realizado daqui a pouco às 9 horas da noite para os participantes. O tema do evento é inovação e vai ser bastante discutido nesses dois dias, na sexta e no sábado. Bom, e para falar sobre esse assunto, várias autoridades vão estar aqui, não é? Eu volto daqui a pouco para falar mais sobre a programação desses dois dias. Voltamos com você no estúdio, Diane. Ok, obrigada, Gisele.